Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim fazer um processo no meu cabelo com queratina e vim mostrar pra vocês. Eu já comprei faz dias esse aqui, já usei, só que como eu tava sem a máquina digital pra gravar pra vocês, ainda gravei, então resolvi gravar do notebook. Então eu comprei essa queratina aqui da Nieli Gold, olha só, e vou tá fazendo o processo aqui pra vocês verem. Bom, eu já lavei meu cabelo, já estabilhado, lavei só esse shampoo aqui, anti-resíduo que veio no kit, tá? Anti-resíduo, lavei, aí eu vou tá aplicando aqui pra vocês verem, tá? Então eu vou pegar assim, mexa, mexa, tá? E vou tá aplicando ali em todo o cabelo. Não vou ficar separando assim, sabe? Só aplicar assim por todo o cabelo. Eu coloquei uma toalha aqui no meu colo pra esfriar no chão. Então vamos lá. Como a gente faz muito processo no cabelo, então a gente tem que cuidar, dar um cuidado bem nenhum, colocar nossa queratina pra repor, né? Porque perde muito. E esse aqui fala pra não passar na raiz, tá? Então eu não vou passar na raiz, eu vou passando por... Aí eu vou dar uma penteada pro produto espalhar bem. Embora tenha algumas queratinas que deixam o cabelo duro, mas esse aqui, esse aqui da Nieli Gold não deixa, tá? E eu paguei R$6,90 nela, tá? Cabelo loiro precisa de muito cuidado, né? Então... Toda semana a gente faz... Essa aqui, ó... Deixa eu ver aqui. Se bem que não vai dar pra ler aqui. Queratina líquida, Nieli Gold, uma carga de queratina, proteção, hidratação, resturar os fios. Essa aqui é pra deixar 10 minutos, tá? Passa em todo o cabelo, depois que lavar, deixar 10 minutos, por 10 minutos. Aí eu vou tá deixando 10 minutinhos no cabelo. Vou passar aqui atrás. Bom, gente, passei em todo o cabelo. Aí eu penteei, né? Pra espalhar bem, agora eu vou colocar aqui e deixar 10 minutinhos, tá? Conforme tá explicando aqui na embalagem. E vou colocar a soca térmica no cabelo. E deixar por 10 minutinhos. Aqui tá falando assim que é pra deixar por 10 minutos e depois retirar a queratina e lavar o cabelo, normalmente. E fazer uma hidratação com creme de tratamento e deixar mais... por 10 minutinhos. Aí eu vou deixar os 10 minutinhos e aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, já deu os 10 minutinhos. Daí eu vou tirar a soca e vou fazer o seguinte. Aqui nessa embalagem tá explicando assim pra você tirar, lavar. Depois que você deixar os 10 minutos e lavar. Como eu já fiz assim e deu certo, eu vou fazer hoje diferente. Eu vou usar essa máscara aqui, tá? Da 3CME. Tá? É proteção térmica. Eu vou usar aqui ela e vou passar no meu cabelo. Vou pegar a cama mesmo. E vou tá passando aqui no meu cabelo pra deixar, pra fazer uma hidratação. Eu tenho um potinho, mas como eu tô com preguiça de ir lá pegar, né, gente. Então eu vou usar só no fim também, ó. Só tem um pouquinho. Aí eu vou passar em toda a mecha. Ai, não posso passar no couro, porque é couro cabeludo só que. A escraima da 3CME é muito bom. Eu tenho muitos. Eu adoro usar eles. Eu acho muito choroso. Aí eu passei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar. Vou enrolar ele aqui. E vou deixar mais 10 minutinhos, tá meninas? Vou colocar a soca de novo. E vou deixar aqui por mais 10 minutinhos. Então eu usei esse creme aqui. Você pode usar o que você tem aí de creme de tratamento. Tá? Eu gosto desse daqui, ó. Daniel. O Kimiel. Da Eceps. Só que esse daqui é um creme que passa no cabelo e não tira. Ele é óleo de argã. Ele contém óleo de argã. Eu já fiz um vídeo sobre esse aqui. Mas ele não tira. Ele passa e deixa. É uma hidratação de passar e deixar no cabelo. Então eu não usei esse. Eu usei esse daqui, tá? Então eu vou deixar os 10 minutinhos. Daí eu vou lá e lavo. E volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Já tirei. Já deixei, né? Deixei 10 minutos com a queratina. E 10 minutos com o creme. Tá? Dois. Meu filho perdeu a tampinha. Não sei onde tá. Mas depois eu procuro. Aí o que que eu vou fazer? Eu lavei. Agora eu vou... Desembarassar, né? Vou pentear pra desembaraçar. Pronto. Já desbaracei. Já pentei o cabelo. Agora eu vou... Lá secar o cabelo. Com o secador. Antes eu vou passar esse aqui. Que é o reparador de pontas, tá? Eu passo ele antes e passo depois. Que é da Nieli Gold também. Que cheirinho muito bom. Vou passar um pouquinho no cabelo. Ó, o da Nieli Gold esse. Muito cheiroso. Essas são as pontas, tá? E vou lá secar o cabelo com o secador. Daí eu volto pra mostrar pra vocês. Como ficou. Olá, meninas. Vim trazer o resultado de cabelo. Depois de fazer a categorização com queratina líquida. Pra vocês verem como que ficou. Eu, particularmente, adorei esse resultado, tá, meninas? Ficou muito bom. Meu cabelo ficou muito macio. Pra quem é loira. Se vê assim. Se pegar no cabelo e sentir a macia. Que ficou só fazendo pra vocês verem, tá, meninas? Só fazendo pra vocês verem. E é super rápido. É 20 minutinhos. Você faz a seguratação no cabelo. E é muito baratinho também. É queratina líquida. Como vocês verem no vídeo que eu gravei. É queratina líquida. Eu paguei 3 e pouquinho. E chega a 7 reais. Então é isso, meninas. O resultado do meu cabelo pra vocês, tá? Eu não tenho como deixar foto pra vocês. Porque eu estou gravando da web. E a foto da web não é tão bonita assim. Mas eu vou deixar uma fotinha desse cabelo pra vocês verem, tá? Deixou muito brilhoso. Muito bonito, sabe? Eu adorei. E só vocês fazendo pra vocês verem como ficou mesmo. Pra fazer nos seus cabelos. Então é isso, meninas. Beijinho pra vocês. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.